Saúde, centro de cirurgias eletivas pode ser implantado na ala de queimados do HU em Cascavel. Nós devemos ter em torno de 10 mil pessoas aguardando cirurgias aqui em Cascavel. Enquanto queimados, a gente fez um estudo anual, a média de queimados grave que teve na região toda foi 9, 7 queimados por ano. Transporte coletivo, a partir da semana que vem, novo horário e também investimento na segurança. Câmeras de monitoramento serão instaladas nos terminais de transbordo de Cascavel. Paraná recebe hoje novo lote de vacinas contra a Covid-19. E no assunto tempo, crise hídrica, mais um decreto é publicado pelo governo do estado. Essas e outras informações a partir de agora no Jornal Tarobá. Muito bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, obrigado pela companhia. Bom dia, Dani. Oi, Ivan, excelente dia para você, uma excelente sexta-feira para todos. Primeiro assunto de hoje, cirurgias eletivas. O governo do estado autorizou desde o dia 14 do mês passado, mas elas estão ocorrendo em Cascavel ou não? Pois é, a gente vai saber agora da Fernanda Toigo, que está por dentro desse assunto, justamente para saber se esse chamamento já começou, se esses procedimentos que são caracterizados como não urgente já começaram. Oi, Fer, bom dia para você. Olá, bom dia, Dani, bom dia a todos. Esse chamamento ainda está em fase de organização, mas a gente está aqui no Hospital Universitário para falar também a respeito da possibilidade da criação de um centro para a realização de cirurgias eletivas. O que ampliaria e daria a oportunidade, então, de ampliar o número de atendimentos a pacientes não só de Cascavel, mas de toda a região oeste do Paraná. Quem conversou conosco a respeito desse assunto, falando desta possibilidade, foi o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cascavel, o Edson Souza. Hoje, nós temos um único centro cirúrgico dentro do HU, então, se acontece alguma emergência, alguma coisa, está programado para ser feita a cirurgia, a pessoa não consegue mais fazer. Vai atender a emergência e ela volta de novo para a fila. Então, a gente precisa reorganizar e colocar num único espaço isso, que a ideia seria onde era para ser a ala de queimados. Ali você tem centro cirúrgico, ali você tem o TI, você tem leito também, e você consegue manter somente para fazer as cirurgias. Então, a pessoa tem a garantia de que no dia que foi marcada a cirurgia dela, vai ser feito. Além do número de cirurgias que pode ser feito com um espaço único desse, a gente quadriplica, quintuplica o número de cirurgias feitas aqui em Cascavel. E isso mexeria completamente com os rumos desta estrutura aqui, que foi construída com o objetivo de ser, então, a chamada ala de queimados. Inclusive, aqui na porta, a gente tem esta identificação aqui, ala de queimados, emergência do hospital universitário. Neste momento, a estrutura tem sido utilizada como ala covid, ala específica para atendimentos de covid. E o que tem fomentado, então, esta ideia também é a questão dos custos. Para se ter uma ideia, para a compra de equipamentos, para que a ala de queimados seja efetivamente equipada com contratação de pessoas, o orçamento estimado aí é em torno de 50 milhões de reais, já para a implantação, então, deste centro para o atendimento de eletivas. O custo aí estimado, neste primeiro momento, é algo em torno aí de 15 a 20 milhões. Nós também conversamos, então, com o presidente da Comissão de Saúde sobre estes aspectos. Nós devemos ter em torno de 10 mil pessoas aguardando cirurgias aqui em Cascavel. Enquanto queimados, a gente fez um estudo anual, a média de queimados graves que teve na região toda foi 9, 7 queimados por ano. Então, a gente entende que ao invés de fazer um investimento na ala de queimados, a gente deveria fazer um investimento nas cirurgias eletivas, que é o maior problema da nossa região. Mas isso ainda está sendo discutido. Não há nenhuma decisão aí, né, sobre este assunto. É um tema que vai render muita polêmica. Lembrando que nós temos também em Cascavel aí uma associação pró-queimados que deve entrar nessa briga também. E tudo isso só pode acontecer depois que a ala covid for, então, desativada. E ainda não há nenhuma previsão sobre quando isso vai acontecer aqui no Hospital Universitário pelo menos aí é o que defende o governo do Estado e também a própria direção do HU. Existe, sim, um estudo do governo do Estado em relação, por exemplo, a algumas variantes que indicam a possibilidade de fechar leitos. Quais são elas? O número de casos ativos, o número de óbitos na região. Isso vai entrar numa matriz de risco e essa matriz vai indicar se há possibilidade de desarticular algum leito ou não. Por enquanto, não existe previsão nenhuma de fechar leitos no Hospital Universitário. Nós somos o principal hospital de referência na região, na macro região oeste. A ideia do Estado é, primeiro, diminuir leitos em volta da nossa cidade, leitos de menor complexidade. E manter o Hospital Universitário e o Retaguarda, por exemplo, seremos os últimos a fechar leitos. Se nós teremos aqui a ala de queimados, não sabemos. Se nós teremos aqui o centro para a realização de cirurgias eletivas, trata-se também de uma hipótese. E o que é fato é que este espaço aqui, ele ficou aí, ficará na lembrança de muitas pessoas, como o local que salvou muitas vidas e o local também que pacientes muito queridos, que infelizmente vieram a óbito, foram muito bem tratados. Prova disso, olha só o que a gente vai mostrar. São as faixas que as pessoas, os familiares, têm colocado aqui em gratidão ao atendimento que receberam aí nessa batalha contra o Covid. Aqui a família do Valmir Lopes Santana, que é inclusive, foi nosso colega de imprensa, muito querido no setor, acabou falecendo infelizmente. Então, a família aqui coloca a sua gratidão. E do outro lado, nós temos também um muito obrigado aos profissionais da saúde por tudo que fizeram. E olha só, realmente quem passa por aqui tem muito carinho por esses profissionais que foram aí nessa batalha verdadeiros heróis. Dani, eu volto contigo. É um reconhecimento mais que merecido, né, Fernanda Toigo? Pois nós estamos aí há mais de um ano e meio lutando contra essa pandemia. Profissionais de saúde esgotados, principalmente psicologicamente. E com certeza, né, quando vê esses agradecimentos, essas faixas, faz tudo valer a pena. Fer, obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. É, gratidão eterna a todos os profissionais da área de saúde. Vamos amarechar o Cândido Rondon. Pois é, lá há um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Entre as principais medidas está a liberação do funcionamento do comércio das seis da manhã à meia-noite, todos os dias da semana. Não há restrição para o atendimento aos domingos, mas com 50% de capacidade máxima de cada estabelecimento. Em relação a eventos e atividades religiosas presenciais realizadas nos templos e igrejas de qualquer culto, devem seguir as normas deliberadas pelo decreto do governo do estado do Paraná. É, e essas flexibilizações que nós temos mostrado, municípios aí aderindo a novos decretos, dizem respeito, sim, ao nosso próximo assunto, que é a vacinação. Inclusive, o Paraná espera a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 415 mil doses. Essas doses são imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e ainda não está definido se serão para a primeira ou segunda dose. Além disso, também devem chegar doses da Janssen, que é dose única. Em Cascavel, por enquanto, a gente sabe que não tem imunização da primeira dose para o público geral. Mas a partir da semana que vem, inclusive, deve, nós estamos aí na expectativa da chegada de novas doses, inclusive na semana que vem também a segunda dose. Muitas pessoas devem receber essa segunda dose em Cascavel. Por isso, a Secretaria de Saúde já pede para você de casa que se organize e fique de olho na sua carteirinha. Mas esse é assunto para a Patrícia Cabral, que participa ao vivo da edição de hoje. Oi, Pathy, bom dia. Oi, Dani. Bom dia para você e para todos que acompanham o JT1. Exatamente. Existe uma grande expectativa com relação à chegada de mais doses contra a Covid-19 para Cascavel. Cascavel, porém, é importante lembrar da importância do reforço dessa imunização. E é por isso que, a partir da semana que vem, Cascavel deve receber um número bem significativo de segundas doses para reforçar a imunização de quem já fez a primeira. Então, inclusive, o setor responsável por esse programa de imunização tem muitas novidades com relação a isso, com relação ao público que será atendido com essa remessa. E a gente volta daqui a pouco também com mais informações sobre isso. Inclusive, falando de um outro assunto importante envolvendo vacinas, que é a imunização contra a gripe. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes para vocês. É, inclusive, né, Patrícia Cabral, o atendimento no quiosque da Avenida Brasil em relação à imunização da gripe e encerraria hoje. Mas vai que daqui a pouco a gente traz novidades para o pessoal de casa. Então, daqui a pouco a gente tem um novo encontro. Gente, olha, com o objetivo de contribuir no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o Tribunal de Contas do Paraná está disponibilizando ao governo do Estado e aos 399 municípios do Estado do Paraná uma tabela com referências de preços de produtos utilizados no enfrentamento à doença. Acompanhe. A pesquisa inclui os principais itens de proteção dos profissionais de saúde, como álcool, máscaras e luvas. Atualizada bimestralmente, a planilha está disponível para consulta aos gestores públicos. Basta entrar no site do Tribunal de Contas do Estado, onde tem um link próprio que vai facultar o acesso a essa planilha, sempre relembrando a necessidade que haja pesquisa de preço complementar por parte dos municípios para que parametrize essa pesquisa de preço a uma realidade local que algumas vezes pode ter algum tipo de distorção. A planilha utiliza também metodologia para referência de preços desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e adaptada à realidade paranaense. A metodologia é amparada principalmente em informações de notas fiscais relacionadas a compras públicas registradas aqui no Estado do Paraná, as quais o Tribunal de Contas passou a ter acesso desde a celebração de convênio com a Secretaria de Estado da Fazenda. Além das notas fiscais, quando necessário, também são realizadas consultas aos painéis de preços do governo federal e demais referências do mercado privado, aptas a demonstrar o preço mais próximo da realidade que a administração pública possa pagar para os itens contratados. Atualmente, as informações são organizadas e recebem tratamento estatístico, propiciando a criação de painéis que identificam o preço mínimo, o preço de mercado, a faixa de advertência de preços e os preços de alerta com a potencial identificação de sobrepreços para cada um dos itens selecionados. A metodologia do Tribunal encaminha com critérios estatísticos qual é a referência de preço adequada. E esses casos em que há, de fato, uma identificação de uma compra com valor muito elevado, ele acaba naturalmente entrando no radar do Tribunal de Contas para uma fiscalização a ser realizada. E agora a gente fala sobre obras nas proximidades do Trevo Cataratas aqui em Cascavel. No final de semana, nós deveríamos ter paralisação no trânsito da BR-277 por pelo menos uma hora, né, Dani? Isso mesmo, né, Iva Luiz? Inclusive, a gente lembra que essas obras entraram em uma nova etapa nessa semana. Inclusive, o pessoal acompanhou no Jornal Torobá. Estão ali no canteiro central. Por causa disso, diversas mudanças foram feitas no trânsito. E a gente vai saber do Rogério Antunes se já temos um balanço em relação a essas mudanças e também desse trânsito que deve ser paralisado aí por uma hora. Oi, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Olá, gente. Boa tarde para vocês do estúdio. O pessoal que acompanha a gente de casa também. Trecho super movimentado sempre quando há alguma alteração. A gente também detalha aqui na primeira edição do Jornal Torobá, né? No domingo, a partir das 9 horas da manhã, um trecho bem próximo aqui da passarela que fica no Trevo Cataratas será interditado por cerca de uma hora. A polícia vai estar orientando e o pessoal também da concessionária que administra a rodovia. Vou conversar agora com a Ellen Prim, que é gerente de engenharia da concessionária, né? Para a gente entender, Ellen, quais são essas mudanças. Lembrando que a estrutura será instalada, mas a passarela, por enquanto, não vai ser liberada, né? Até foi redobrada a sinalização aqui no local para dar segurança aos pedestres. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ivan, Daniela, nos estúdios, o pessoal que está em casa almoçando, nos assistindo também. Sim, temos novidades, trabalharemos durante o fim de semana e no domingo, dia dos pais, nós estaremos aqui trabalhando também, faremos o instamento da viga central, né? Central da passarela. Ela tem 55 toneladas, é uma estrutura bastante robusta e ela é firme também para o pessoal conseguir cruzar em segurança quando a gente tiver essa estrutura completa, né? Estamos programando, então, para completar e entregar para a população até o fim desse mês. Em relação ao balanço que você já faz sobre essa semana, já que houveram várias mudanças, desvios liberados, a gente percebeu naquele primeiro dia, ali na segunda-feira, bastante transtorno, o que não se repetiu nos outros dias, o trânsito tem fluído bem, como é que está o balanço? Positivo? O balanço muito positivo dessa primeira semana, ainda temos até domingo, segunda, para avaliar também esse ciclo completo de uma semana, mas tirando o primeiro dia da segunda-feira, o dia de maior movimento, a gente teve alguns congestionamentos, em função, realmente, do primeiro dia, o motorista não estava habituado nesse novo percurso, nessa nova rotatória, nesse desvio em operação, então, de lá para cá, de terça-feira, a gente já começou a ter um fluxo muito mais contínuo, da forma como nós havíamos programado, inicialmente. Interessante, né? A gente reforçar, principalmente, a tensão dobrada aos pedestres que passam pelo local, a gente observa um intenso movimento deles, que moram nessa região, até porque vocês tiveram um reforço temporário da sinalização. Tem que respeitar também a faixa de pedestre, a tensão na hora de atravessar, porque o movimento é muito intenso. Perfeitamente, Rogério. Nós desativamos a antiga passarela no momento que nós liberamos a operacionalização dos desvios e nós partimos, então, para a construção da passarela. Nós já havíamos iniciado anteriormente, mas, para completar ela, a gente precisava ter os desvios operando, porque a gente precisa do eixo central da rodovia para conseguir fazer esses lançamentos que a gente vai fazer no domingo. Então, a gente pede para que os pedestres utilizem a faixa provisória de pedestres que nós construímos, está devidamente sinalizada, iluminada, porque nesses locais nós identificamos, junto com a Polícia Rodoviária Federal, pontos estratégicos para esses cruzamentos, onde a gente colocou dispositivos redutores de velocidade para que os motoristas respeitem, reduzam a velocidade e as pessoas consigam atravessar em segurança. Ok, recado dado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação ao vivo com a gente. Vamos dar uma olhadinha já no movimento, já que a gente está por aqui, Trevo Catarata, neste momento um pouco mais movimentado, neste horário de almoço, mas a gente percebe que os motoristas já mudaram um pouco o comportamento, estão respeitando mais a sinalização e com isso o trânsito flui bastante. Então, alteração no domingo, atenção se você for passar aqui pela rodovia BR-277, interdição a partir das nove horas da manhã, atenção em dobro, principalmente neste horário. Outras informações lá no nosso portal, o tarobaniss.com. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Rogério. Obrigada pela sua participação. Os motoristas, como você disse, mudaram o comportamento, estão saindo mais cedo de casa e, claro, tendo muita paciência. Em relação ao trânsito no novo Trevo Cataratas, sempre com muita paciência e atenção redobrada. E agora a gente vai falar que a partir da semana que vem haverá alteração de horário no transporte público em Cascavel. E no quesito segurança, câmeras de monitoramento vão ser instaladas nos terminais de transbordo. A Valkyria utiliza o transporte público em Cascavel diariamente. Ela evita horários de maior fluxo e explica o porquê. tem a ver com a segurança. São sete horas. Aham. Já evita esse horário. Pode evitar. Só que o porto está cinco de horas e três do começo. Daí já é mais ou menos montado. Segundo a Transitar, a ideia é aumentar a fiscalização, principalmente nos terminais. Por isso, o sistema de monitoramento também será ampliado. Oito câmeras foram adquiridas pelo município e vão ser instaladas nos terminais na próxima semana. Câmeras foram adquiridas pelo município. Nós vamos distribuir essas câmeras nos terminais porque a fiscalização que os agentes devem fazer nos terminais não será prejudicada porque ela vai ser feita por vídeo monitoramento. Nós otimizamos a quantidade de servidores para fazer esse trabalho e trazemos os servidores para fazer um trabalho qualitativo que é realmente fiscalizar a qualidade do serviço do transporte coletivo. Temos registros rotineiros de vandalismo dentro dos terminais que nós conseguimos sanar com o aumento dessas câmeras até porque vai ficar também linkada com a guarda municipal então vai ter um acesso mais facilitado e evitar esses danos nos terminais de transbordo. Já dentro das linhas nós temos o deslocamento dessa fiscalização e um contato mais direto com as empresas com as concessionárias para também acionar os órgãos de segurança para evitar esse tipo de dano aos passageiros. A fiscalização itinerante continua por tempo indeterminado. Nove servidores fazem o trajeto em linhas diferentes todos os dias. A principal reclamação é a superlotação do coletivo em alguns trechos. Na prática os agentes hoje eles não ficam mais nos terminais eles fazem o trabalho em loco eles fazem o trajeto dentro das linhas especialmente aquelas que nós temos algum tipo de denúncia ou de superlotação ou problemas nos abrigos de ônibus ou problema no próprio deslocamento problema de vias então nós deslocamos os agentes eles fazem essa avaliação de tempo itinerário capacidade do veículo e aí nós conseguimos ter uma solução mais efetiva. E a mudança será bem-vinda. É bom né porque eu sempre vejo as pessoas falando que são saqueadas pelas bolsas sempre vejo falando que furtaram celular, carteira essas coisas e às vezes algum abuso que às vezes de vez em quando a gente percebe alguma coisa precisa precisa muito dessa segurança. Os ônibus já circulam com 70% da capacidade segunda-feira o horário ampliado do transporte até a meia-noite e aqui vai uma dica respeitem os protocolos de saúde que continuam valendo. As pessoas precisam continuar tendo esse cuidado e a conscientização de que a covid ainda não acabou as medidas sanitárias são necessárias e encaminhe para nós denúncias no canal de denúncias que nós vamos verificar em loco a falta de álcool em gel de higienização dentro dos veículos que esse é um trabalho que é desenvolvido pelas concessionárias. O assunto a seguir veio de sugestões de você de casa pelo nosso WhatsApp 4599170028 e é um problema recorrente são os fios de energia fios de telefonia soltos ou muito baixo pelas ruas de Cascavel inclusive ontem teve um acidente justamente por causa desses fios um caminhão guincho se envolveu nessa batida que inclusive você acompanha as imagens esse caminhão ele passava nas proximidades do Detran de Cascavel acabou enroscando na afiação do local e derrubou dois postes por sorte ainda bem ninguém ficou ferido mas a energia na região foi interrompida assim como os atendimentos no Detran nós vamos ao vivo conversar com a Fernanda Toigo que está no local desse acidente justamente pra gente saber né Fernanda primeiro se a energia voltou no local e segundo o que o poder público tem feito em relação a esse assunto Olá Dani nós estamos sim aqui na região oeste da cidade no bairro Santo Onofre o cenário por aqui é bem parecido com o cenário de ontem bastante destruição né e agora a gente mostra já contextualizando pra você aí de casa o caminhão então ele trafegava aqui pela rua Galibis e acabou encostando nesse nessa rede nesse fio que está baixo realmente né ele está bastante baixo enroscou ali e veio então a derrubar aí os postes que ficam inclusive aqui no pátio da Siretran sobre a energia você perguntou eu não tenho esta informação né mas como o horário de atendimento aqui é das oito e meia às quatorze e trinta e nesse momento está fechado eu imagino que a Siretran esteja sem energia mas daqui a pouquinho a gente vai ter essa informação precisa pra você mas esse é um problema muito recorrente em Cascavel a ponto de já ter sido aí discutido várias vezes inclusive na Câmara de Vereadores e quem está aqui conosco pra falar sobre esse assunto é então o procurador do PROCON doutor Misael Júnior doutor o que será feito nesse caso porque esse assunto vem sendo discutido há bastante tempo tem solução? Olá é importante ressaltar que por determinação do prefeito Paranhos a Secretaria de Planejamento já convocou uma reunião que foi feita alguns dias atrás com a Copel e com as operadoras junto com a Câmara de Vereadores enfim com todos os órgãos competentes obrigando a Copel a trazer uma plataforma através do 156 e depois de um WhatsApp 24 horas pra consertar essas irregularidades que estão acontecendo em Cascavel e o PROCON tem o dever também da fiscalização e vai notificar a partir de hoje nós já estamos com a notificação aqui pra que nós possamos notificar tanto a Copel e as operadoras pra regularizar tanto o alinhamento desses fios como a retirada de fios e cabos que não são utilizados na nossa rede evidentemente que são quase 40 mil postes em Cascavel e a gente precisa dar um tempo a prefeitura deu 60 dias pra que a Copel possa passar um relatório daqueles cabos que estão irregulares e como ela fará e arrumará todo esse processo e se o dever não for cumprido como é que fica? Nós podemos através do PROCON multar nós temos a lei 7.110 de 2020 bem como alguns decretos municipais de 2006 onde nós podemos através da prefeitura e através do PROCON multar a Copel e essas operadoras A população pode continuar denunciando se bem que afinal de contas a cidade toda tem registros desse tipo de situação tem possibilidade de acontecer uma fiscalização mais efetiva Sim e a gente pede isso que comunique através do 156 pra que a gente possa ter ciência de toda a demanda que Cascavel precisa também tirando foto fazendo vídeos mandando para o nosso whatsapp mandando para o whatsapp do prefeito pra que possa ser encaminhado e resolvido todos esses problemas Muito obrigada pela sua participação então fica aí a dica faça o seu registro através do 156 mas também lembre de mandar aí a sua informação para o whatsapp da tv tarobá pra que a gente possa acompanhar de perto e fazer valer então essas melhorias aqui na nossa cidade Dani Isso mesmo Fernanda Toigo 4599170028 é o nosso whatsapp que você pode entrar em contato sugerir reportagens justamente esse acidente com o caminhão cegonha quem viu pode mandar também assim como outros né Fernanda outras situações também de Cascavel e de toda a região e notícia dada em primeira mão que a partir de agora serão notificadas as empresas tanto Copel quanto empresas de telefonias que deixarem por ventura esses fios soltos Fer obrigada pela sua participação aqui com a gente Coração 12 horas e 14 minutos ontem o prefeito Leonardo Paranhos disse que a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel que hoje está instalada junto ao Lago Municipal vai mudar de endereço uma obra será construída junto ao Parque Vitória e nossa equipe a reportagem foi até lá hoje pela manhã para ouvir a opinião das pessoas que frequentam o parque acompanhe Antônio é frequentador assíduo do Parque Vitória nos encontramos logo na chegada e contamos a ele a novidade trazer a Secretaria de Meio Ambiente para cá do Lago para cá você acha que seria uma ideia interessante? é seria interessante porque o Lago já tem segurança o suficiente aqui não tem aqui é praticamente quase que meio que abandonado pela segurança o Parque Vitória também faz parte da rotina de Dona Ana Maria e a opinião foi a mesma sim porque a gente vê muita bichação e às vezes a gente vê alguns elementos que a gente vê que não são pessoas assim da comunidade para o bem e tendo o parque deveria ter sempre a guarda porque aí inibe os vândalos e inibe a junção de gente que não é de família porque eu acho que o parque tem que ser para as famílias ter espaço para as famílias crianças principalmente o Parque Vitória foi inaugurado em 2012 e surgiu como mais uma alternativa de lazer em meio à natureza é uma área de preservação ambiental e a mata fechada atrai pessoas com diferentes intenções tem que se melhorar mais a segurança o restante está bom porque eles estão sempre fazendo manutenção normal mas só a segurança é meio precária o vandalismo marca presença nos banheiros o furto de fios e lâmpadas é constante os equipamentos de ginástica estão destruídos e as telas de proteção da quadra e traves de futebol também foram danificados e tudo isso pesou para a decisão da vinda da secretaria para cá tendo em vista o planejamento de requalificação aqui do entorno do lago de dar algumas outras formas de utilização dos espaços no entorno que dentro dos projetos estão sendo realizados a ideia é também buscando também otimizar e dar uma vida nova ao Parque Vitória de trazer uma obra levar essa obra do espaço administrativo da secretaria de meio ambiente dentro do Parque Vitória então por isso juntando essas duas coisas fazer com que aquele espaço ganhe a vida e aqui vai ser dada outra finalidade a esse espaço será um grande complexo ao lado a antiga sede do Ecolixo se tornará um ecoponto modelo a obra está em andamento ali nós teremos de salas de experiência de educativas de palestras então para visitação das escolas fazer um trabalho integrado junto com a secretaria de educação com os alunos vai estar aberto a toda a população para acompanhar para conhecer todo o processo da reciclagem e da importância que isso tem para a população uma educação ambiental formalizada dentro desse centro as alterações ainda estão em fase inicial de projetos e não há uma data sobre quando a secretaria de meio ambiente deixará de funcionar no lago municipal e também não há previsão sobre quando as obras serão iniciadas agora nós abrimos espaço para falar do setor policial mais de duas toneladas e meia de maconha foram apreendidas pela polícia civil de Foz do Iguaçu ontem à noite os policiais chegaram o endereço no bairro Morumbi por meio de denúncias ninguém foi preso no local as investigações seguem para identificar quem são os responsáveis pela droga e também qual seria o destino e ainda em Foz do Iguaçu só que no bairro Três Lagoas e nessa madrugada um jovem de 27 anos foi morto a tiros segundo informações da polícia ele estava em casa dormindo com a esposa e aí ouviram um barulho saiu para verificar o que estava acontecendo e foi atingido por vários disparos e acabou perdendo a vida na hora a polícia continua investigando o caso você que acompanhou o jornal Tarobá de ontem nós falamos em relação a um júri de um crime que aconteceu em 2019 segundo as informações da polícia o vizinho cometeu esse crime e assassinou a vizinha ontem esse júri durou até altas horas da noite nós vamos saber do Ismael Elias quais são as informações e qual o resultado desse júri Ismael boa tarde olá Dani Wolf boa tarde boa tarde para você o júri durou cerca de sete horas e meia foi uma faculdade particular aqui em Cascavel o crime ocorreu em 22 de dezembro de 2019 na ocasião Carla Alves de 40 anos morreu com uma facada na região da cabeça isso aconteceu e o corpo foi abandonado em uma estrada rural dias depois as investigações apontaram quem era o autor desse crime este homem se apresentou na delegacia da polícia civil e ficou preso ele estava custodiado em Foz do Iguaçu como você disse ontem foi o júri desse caso e esse homem foi condenado a 27 anos de prisão por um crime de homicídio e também de estupro agora ele fica custodiado em uma penitenciária aqui em Toledo segundo a defesa a defesa ainda diz que não vai recorrer dessa decisão um crime que chocou a cidade de Cascavel na ocasião e esse é um dos destaques do programa Tepo Quente que começa daqui a pouquinho uma hora da tarde com a apresentação de José Luiz o Batatinha Dani Wolf Ivan Luiz tá certo Ismael obrigada pela sua participação aqui no Jornal Torobá obrigado Ismael e no próximo bloco o assunto é este agem no Paraná voltamos já Música 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 Legenda Adriana Zanotto